Música Voltamos com o nosso programa para continuar o bate-papo com o Emílio Ronaldo. Ele é jardineiro e também é tesão porque ele fabrica os próprios vasos onde ele coloca as plantas. Emílio, agora o que eu quero saber de você é justamente essa etapa da tua vida. Porque você começou plantando a mostarda a partir da Bíblia, no dia que o pastor falou. Te inspirou, você começou a produzir, minto, pegar as mudas das plantas ou sementes. Mas aí você esbarrou com o primeiro problema, que é achar vaso para tudo quanto é planta. Como é que você resolveu isso? Não, eu resolvi que, para resolver, dos vasos, eu resolvi que eu vou plantar nas latas. Essas latas velhas que você está vendo aí, isso aí é lata que ia para a rua. Ia para os rios, o pessoal joga dentro do rio, eu plástico, lata, eu pego e planto nesses plásticos, nessas latas. E deixo pegar. Depois que está pegado e está bonito, eu abro o fundo da lata, faço um vaso bonito, enterro a lata dentro do vaso e resolvo o problema. Ou senão faz até um próprio cachepô. Coloco, faço o vaso, coloco a lata dentro do vaso, depois eu posso chegar para onde eu quiser. Entendi. E aí a própria terra vai se incumbir de... De comer a lata, isso, comer a lata, em vez de gerar lixo vai... Você vai contribuir para que ela deteriore ali dentro. Isso, até igual o boneco que está ali, aquele manequim ali, eu joguei peito. Depois a gente vai falar sobre ele, que é até algo muito criativo. Mas o que eu quero saber foi o seguinte, esses vasos então você tirava de onde? Esses vasos são cópias de vasos de museu. Então aparece na novela, na televisão, nos filmes. Mas não seria melhor você ir na loja comprar um vaso já pronto? Não, não seria, daria... Seria sim, no caso, seria mais prático, né? Mas no meu caso aqui eu quero, eu mesmo que eu quero ter o prazer de saber que tudo que está aqui foi eu que fiz. A mudinha, eu pego um galinho pequenininho assim igual está ali, o carrapaz ali, o jardineiro ali da igreja me deu, enfiei ele aí, depois com o tempo eu vejo ele grande. Eu tenho o prazer de ver uma coisinha, uma sementinha pequenininha igual a árvore que eu plantei lá da Amazônia, uma coisinha, uma sementinha pequenininha, tenho o prazer de ver ficar desse tamanho assim, ficar grande igual isso aqui, olha o que você viu, tá bem com as folhas meio secas assim, é por causa do tempo. Mas e o prazer em fazer vaso? É mesmo prazer, porque a gente faz, é uma coisa que eu faço porque eu gosto de fazer, não é tanto porque está me dando lucro, é lógico, eu estou tendo um lucro, retorno eu vendo os vasos, mas eu faço é porque eu gosto, eu tenho amor, a minha profissão de pegar e pegar lá um monte de massa lá, de cimento lá e fazer um vaso, a pessoa chega lá e vê aquele monte de trem lá misturado lá, nunca que vai saber que aquilo ali vai virar um vaso, é uma coisa que pra mim, eu sinto bem de fazer isso. E como é que você desenvolveu essa técnica de criar uma moldura em torno de um vaso, que já existe, e depois a partir dessa moldura criar vários vasos? A técnica é o seguinte, é como eu te falei, tudo tem uma lógica, a Deus não pegou lá a terra lá, não fez do pó, do barro lá e não fez o homem? Então eu peguei o cimento lá, misturei com a areia e bati no vaso e fiz um outro vaso. Então é uma técnica, é assim, a gente tenta imitar o que já está aí, a gente não nasce sabendo, então eu fiz as formas lá, agora eu faço outros modelos também, criação minha, que a gente não pode ficar só imitando, porque se for um imitador, então você não é um artista, você é um imitador. Você vai lá, você pegar e copiar um desenho, você fazer um desenho que outra pessoa já fez, você está só copiando, você não está criando. Então eu pego, através daquilo ali, é uma inspiração que eu tive. Eu peguei o vaso no museu, bati o cimento nele e fiz um outro parecido. Não é a mesma coisa, mas aí daí já veio, daí eu já faço, agora eu já faço outros modelos, já faço fontes, já faço igual estátuas, diversos tipos de trabalho que eu já faço. A Bíblia te inspira muito, né? É, a gente tem que inspirar no que a gente vê aí. Mas a Bíblia também. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, eu te falei, a Bíblia, não é a Bíblia, é Deus. A semente da mostarda, Deus que está moldando a partir do barro. É, porque a gente vê tudo aí, é uma relação hoje em dia, tem uma relação entre a natureza, o homem e Deus. Só que hoje em dia, o homem não está, ninguém está preocupado com nada, nós, a pessoa está preocupada em ganhar dinheiro e adquirir as coisas, não está preocupada em preservar nada, joga mato, joga veneno no rio, mata os peixes e tudo, joga fumaça no céu, mata os passarinhos e pra eles é normal, desmata a árvore. Então, igual teve com esse terremoto, com esse tsunami, isso aí, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, coitadinho, coitadinho nada, está recebendo o que plantou lá, eles agrediram a natureza lá naqueles lugares, você pode procurar saber, porque esses lugares ali fizeram alguma coisa para agredir a terra, a terra dá o que você dá para ela. Se você plantou um pé de maconha, você vai colher cadeia. Agora, se você plantar um pé de tomate, você vai pegar ele, você vai colher um tomate. Claro, claro. Agora, por exemplo, onde você tirou a forma desse vaso aqui, eu não sei nem como chamar. Não, essa aqui, essa aqui é uma bacia velha, você pode até ver uma bacia que eu achei no lixo, eu peguei ela, furei ela e fiz esse pedestal aqui, essa coluna. Sim. Inclusive, tem uma outra atrás de você aí, ó. Tá. Da mesma forma. Aí ele é usado até para fazer chá e tudo, aí ele cai, ele vai dando assim, vai crescendo assim e cai com o tempo, aqui agora eu já cortei um bocado aqui que estava secando, cortei para fazer chá para a criança aí. E aqui você colocou carvão? É, carvão, esterco, terra. Tá, isso seria bom que ia ajudar ele? É, para fortalecer ele, areia por cima. E uma forma bem interessante que você teve de fazer uma reciclagem e juntando com criatividade, vou mostrar aqui para vocês agora, é que ele pegou esses manequins de loja, de roupa e colocou, ele é de plástico, e o plástico demora muito tempo para a natureza deteriorar ele. E aí, no caso, vocês podem ver que ele plantou trepadeiras aqui embaixo e aí ele vai crescer e ganhar a forma desse corpo feminino, né? Ganhar a forma desse corpo, desse boneco, dessa manequim, inclusive esse manequim foi jogado no lixo dessas lojas aí, olha só para você ver, ele tá quebrado aqui, tá quebrado aqui atrás, até amarrei com arame aqui para a forma não ficar muito contorcida. Essa bacia aqui também você pode ver, é uma bacia que os pedreiros usam para pôr massa. Sim. Aí ela furou, eles pegaram, jogaram dentro do tiro e entulho, isso aqui estava tudo no lixo, no tiro e entulho, eu passei, vi e peguei e fiz isso aqui. Inclusive tem um outro manequim desse, é o pá, aí eu vou fazer os dois. No caso a trepadeira vai crescer, né? Vai dar forma dela, você vai tirar ela da terra, dessa terra, dessa bacia e vou fazer um vaso quadrado, grande e vou enterrar esse aqui e ele vai tampar o vaso também. Interessante. Ele vai tampar o vaso e o boneco manequim. O boneco, eu pego a tesoura depois e contorno as formas. Ótimo, bem criativo. É uma forma de decorar um jardim, decorar uma casa, né? Outra coisa bacana do Emílio é que ele pegou o Bob Esponja e fez um vaso, vamos lá para a gente ver. Aqui, então seria esse aqui o vaso que ele fez, que é a imitação do Bob Esponja. Imitação não, não é uma representação dele. Olha ele está quebrado, já acontece quebrado. Não, mas esse aí foi no transporte, porque o chapa colocou ele lá de qualquer maneira. Aí chegou, mas isso aí eu restauro isso aí. Mas é fácil de recuperar, né? É fácil de restaurar. A vantagem é essa. Ele está aí para me restaurar ele, eu restauro ele e ele fica novinho. E eu tenho outro Bob Esponja menor do que esse também, está ali na frente livre. Tá. E aí então a vantagem de você ter começado a fazer os próprios vasos é que você foi criativo, não é? É, a gente tem que... Tudo e qualquer forma você pegou para fazer. A gente tem que aproveitar de tudo. Porque, igual eu posso ter o dia das mães, eu posso fazer um vaso com uma mensagem que eu sei escrever uma mensagem bonitinha no próprio vaso. posso fazer uma homenagem, desenhar uma rosa, um... Porque eu... Você personaliza de acordo com o que o cliente quer. Se a pessoa fala, ah, eu quero um vaso liso, sem desenho, sem nada. Eu faço ele sem desenho, sem nada. E aí, como é que você fez a forma para essas formas do... É, isso aí é tudo manual, é tudo feito na mão. Eu peguei um vaso de plástico, enchi ele de cimento e fiz esse vaso quadrado e esses rostos, esses olhos, essa língua, esses dentes, isso aí tudo feito na mão, tudo manual. Entendi. E esses dois aqui, o sapo e a tartaruga? Esse sapo aqui e essa tartaruga, isso aqui foi esses piniquim que eles usam para criança. O pessoal usou, rachou, jogou fora no lixo lá. Aí eu peguei o piniquim, lavei aqui, enchi de cimento, tampei o buraco, que ele tinha um buraco aqui por cima, que tampei e fiz uma forma, pintei ele de verde e essa tartaruguinha foi a mesma coisa. Só que a tartaruguinha, eu já fiz ela diferente, ela é um vaso. Essa planta aqui tá plantada nela, ó, tá vendo? Tá. Ela é uma outra, já é mais pra... E eu achei que ficou bonito também, não ficou... Com certeza, depende do objetivo da jardinagem. É, pra isso é pra ficar feito, pra pôr num canto de jardim no meio, fica bonito. Agora eu quero que no próximo bloco você mostre pra gente esse seu processo de fabricação. Pode ser? Pode ser, ué. Só que aí funciona lá no alto da casa? Lá no terraço. Então vamos lá no terraço? Vamos lá. Vamos lá, tá? Acompanha a gente. Legenda Adriana Zanotto